E deve ter uma troca de cadeiras aí, também na Câmara dos Deputados, por causa das eleições. Uma renovação de 22 parlamentares já a partir do ano que vem. Isso porque seis deputados federais foram eleitos prefeitos no primeiro turno. Outros 16 disputam o segundo turno. No primeiro turno foram eleitos, por exemplo, o parlamentar Washington Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, foi eleito prefeito lá em Maricá, no Rio de Janeiro. E também o Alberto Mourão, do MDB, que é aliado, por exemplo, do prefeito Ricardo Nunes, ele foi eleito prefeito em Praia Grande, em São Paulo. No segundo turno, entre outros nomes, disputam, por exemplo, o Guilherme Boulos, do PSOL, em São Paulo, Abílio Brunini, do PL, lá em Cuiabá, Maria do Rosário, do PT, em Porto Alegre. Outro exemplo também é o André Fernandes, do PL, lá em Fortaleza. Em Natal, é um cenário interessante. O segundo turno é disputado por dois deputados federais, ou seja, um deles vai ganhar. Paulinho Freire, do União Brasil, ou Natália Bonavides, do PT. Os deputados federais que assumirem o cargo de prefeito serão substituídos por suplentes, ou que receberam o maior número de votos em 2022, no mesmo partido do parlamentar, ou na mesma coligação partidária. Ao todo, 82 deputados federais foram candidatos neste ano. A maioria, no entanto, acabou derrotada. No Senado Federal, quatro congressistas disputaram o processo eleitoral, e apenas um foi eleito, o Rodrigo Cunha, que é do Podemos de Alagoas, que vai assumir o cargo de vice-prefeito em Maceió, de JHC.